Rafa vai agora, mano, ele pegou a placa Pega Rafa, Rafa, é ele Rafa Pega, pega Mano, ele tá correndo, Rafa, corre, corre Vamos Rafa, vamos, vamos, vamos Ei, volta aqui É o meu filho Mano, eu perdi ele, vem, corre, corre Mano, eu tô desconfiado de uma pessoa, mano De quem, mano? Mano, você não tá desconfiado de ninguém, mano Ah, mano, não tem como desconfiar, Léo De quem que você tá desconfiado? Mano, quem que vinha aqui direto e agora não vem mais, mano É só você pensar, mano E foi logo depois que pegaram o David Uai, mano, tem o Michelzinho O Michel, mano, tô desconfiado dele, mano É, faz uns dias mesmo que ele não vem aqui em casa, mano Faz um dia que ele parou de vir aqui Sabe o que eu tava pensando, mano? Quando a minha placa de 100 mil chegou Ele, parece que ele ficou meio assim, mano Sei lá, velho Você fala com inveja? Não, não sei se é inveja, mano Mas ele tava, ficou meio assim Depois ele sumiu, não apareceu mais Não mandou mensagem Mano, mas será que pode ser o Michel, Léo? Eu acho que não, hein, mano Mano, mas quem mais? Eu acho que às vezes pode ser com a sua cabeça, velho O cara é nosso amigo, mano Não é possível que o cara ia chegar num ponto deste E sequestrar seu filho Por causa de uma placa de vídeo, mano E por qual motivo ele sumiu, então? Ué, vamos fazer o seguinte, aí Você acha que é ele? Vamos ligar pra ele E vamos ver o que tá acontecendo Porque ele sumiu daqui Vamos trocar uma ideia com ele? Fechou Você quer que eu ligue pra ele? Ligue eu pra ele, então Vamos ver Eu acho, eu acho que não é ele Eu acho que é ele Acho que isso daí é coisa da sua cabeça, mano Eu acho que é ele Cadê, cadê, Michel, Michel? Fala pra ele vir aqui, ó Chamada de vídeo? Normal Tanto faz, fala pra ele vir aqui Fala pra ele Vamos trocar uma ideia e tal Mas não fala nada do David, não Deixa ele chegar aqui Vamos ver se ele vai falar alguma coisa, mano Só fala pra ele vir aqui, mano Pergunta, pergunta nada, não Vamos ver se ele vai atender, né? Boa, irmão Ô, Michel Ô, Rafa Ô, você tá de boa? Meu irmão, tô de boa De onde você tá? Tô em casa Você tá ocupado, mano? Não, agora no momento não Ô, você... Cola aqui em casa aqui, mano Só a casa aí? É Pode ser daqui uns 40 minutos, cara Mano, tenta vir mais rápido possível Queria conversar com você, mano Um bagulho muito sério mesmo, sabe? 20 minutos eu tô, então Não, beleza, então É um negócio sério, tá ligado, mano? Eu preciso te falar com você, mano Não, então tá bom, então, irmão Vamos abrir o seu pó Tá bom, então Demora não, fechou? Fechou, é nóis Ô, valeu, Michel É nóis, fi Falou É nóis Mano, ele falou que ia demorar uns 40 minutos Eu falei pra ele tentar vir mais rápido possível Ele disse que vai tentar vir com 20 minutos O negócio é nós dois esperar Aguardar ele chegar E quando ele chegar A gente chama ele pra conversar E ver o que tá acontecendo Se é ele ou não, mano Mas ainda eu tenho a minha certeza Que não é o Michel, Léo Isso eu te dou a certeza Te dou a minha certeza Não, assim, eu não tô afirmando que é ele Mas eu tenho minhas dúvidas, mano Então, mas é aquela, mano Às vezes nós, tipo, acusar o cara E o cara querer processar nós Você sabe, né? Não, eu não vou acusar ele Eu só quero Tem que tomar cuidado Ele só vai trocar uma ideia Vamos ver como é que ele vai reagir Fechou, então Vai dar a notícia pra ele Vamos fazer o seguinte Vamos esperar ele chegar Quando ele chegar A gente volta e conversa com ele Beleza? Acho que é Chico Quem tá aí? Porra, é o Michel, mano? E aí, Michel, Zera Entra? Como é que você tá, irmão? Boa, suave? Bom demais? Entra aí Licença Tenta aí no sofá, mano Licença Mano, ele é preciso conversar com você Ele é preciso conversar com você E é uma coisa, tipo assim, mano É séria, sabe? Né, Léo? É, mano Aconteceu uma coisa aí Queria te falar, mano O que aconteceu? Vamos falar, irmão Se tiver no meu alcance Pode dar o seis aí Eu tô aqui Mano, assim Primeiro nós percebeu Que você deu uma sumida, mano Você deu uma afastada Você vinha aqui todo dia, direto Mandar uma mensagem Deu uma sumida, mano Ah, cara Conteceu alguma coisa de você Então, com ele dia a dia, cara É um problema aíado, nossa Fui mandar embora de serviço Aí, junto com o problema de casa, sabe? Mas é alguma coisa que aí Mas pode ajudar, mano? Não, não é nada demais, não Mas fez alguma coisa de você? Não, fez nada Fez nada, não Certeza, mano? Certeza É um problema de casa mesmo, cara Com ele dia a dia Nossa, aí Um problema pra resolver Por isso que Às vezes tem escrito Mandar mensagem de vocês, cara Então, a gente estranhou Porque direto, né, Rafa? Mano Você vinha aí É Nós trocaram ideia É, porque tipo assim, né? Todos os dias Estava vindo aqui Aí, do nada Se deu uma afastada E a gente Pensa até coisa ruim, né, Léo? Não, é Realmente Será que a gente fez alguma coisa pra ele? Aconteceu alguma coisa? Isso E se aconteceu Se a gente fez Você pode falar, Michel? Não Aconteceu nada não Não gosto Não gosto Não sei O problema Do dia a dia, cara E eu não fui nem mexer no celular direito Se esquece, você pode entrar O WhatsApp essas coisas Você não vai ver como fica Não, então A gente percebeu que Tipo, você não manda mensagem mais Você não vem Não fala mais nada Aí eu tava conversando O Rafa Eu falei Rafa, vamos Vamos falar com ele Liga pra ele e tal Porque o Gomer Não tava comentando aí Aconteceu uma coisa aí também Muito estranha, mano E... Não sei o que falar, né, mano Pode, mano Pode comentar É... Pegaram meu filho, mano O David? Na minha casa Ah, mano É possível, Léo? Tô falando Sério? Eu saí pra ir na padaria Nossa, Léo Eu saí pra ir na padaria Quando eu voltei Ele não tava mais lá E aí eu pensei Que tinha na minha mãe Minha mãe não tinha ido Chamei o Rafa O Rafa desceu lá E eu vi um bilhete Na geladeira, mano Lá tava um bilhete Que o cara tinha pegado ele E... Não vou contar toda a história Porque é muito grande Mas até então, mano O cara ontem Ele pediu a minha placa Do YouTube De 100 mil visualizações Nossa, Léo Tá bom fazer alguma coisa Pra vocês, mano Vocês me falam, gente A gente foi lá Levou a placa Mesmo assim Não entregou meu filho É... Gente, eu posso numerique rapidinho? Vai lá Eu posso numerique rapidinho Eu já volto já Ele tá conversando Não vai conversar Não, mano Ele tá estranho Ele não tá à vontade, mano Ele tá Ele tá diferente Você percebeu? Ele tá tipo Nervoso Parece que ele não tá Tipo À vontade Igual Até o... Ele já chegou melhor Ele já chega brincando Chega brincando Chega conversando É, ele chegou fechado Você viu que você começou A contar a história pra ele Ele do nada Não vai nada Espera aí Deixa eu ver Só um minutinho Já vem lá Tá de boa aí, Michel? Tá de boa De boa? De boa Tá, fechou Tá estranho, mano Vou te falar Não tô afirmando que é ir, mano Mas ele tá estranho, mano Mano, você acha que é bom ele tentar, tipo, tirar o outro quando você tem o outro? Mano Ele tá estranho Esse negócio de problema Ele sempre conversa com nós, mano Ele sempre falou Por que que agora ele não vai falar, mano? Mano Tá estranho, Rafa É, a única coisa que eu tenho medo é de acusar, né, Léo? Então, mas ele tá estranho Mas tem que investigar mais a fundo Rapaziada, é o seguinte Léo vai fazer o seguinte, então Nós vamos tentar aprofundar mais a conversa com o Michel Qualquer reação diferente dele A gente vai tentar descobrir se é ele mesmo ou não, né, Léo? Porque, galera, ele tá estranho demais com a gente Ele não é assim o Michel, né? Ele é alegre, ele é brincalhão Ele tá fechado, do nada, na hora que o Léo começou a contar pra ele Ele começou a tremer, pediu pra ir no banheiro Tá muito estranho isso daí, não tá, Léo? Nossa Vai apertar Vai apertar pra ir no banheiro, vale, mano Nossa, mano Mas então, Michelzinho E aí, como é que tá, mano? Não, tá tranquilo Já resolveu o problema, já? Ah, tá meio embaçado, hein, Léo? Nossa, é que tá complicado Ah, é, mano Tá fácil pra ninguém Agora eu também tô nessa luta aí de... Não, mas se eu puder ajudar vocês em qualquer coisa, vocês me falam, hein, Léo? Eu também não tô pra muito do lado de vocês, não, cara? Eu tenho que lentar comigo no meu problema Vocês me reparam, não? Vai, mano Beleza É que vocês mandam mensagem, se precisarem de mim Ah, beleza Beleza, eu tenho que ir lá, cara, porque senão... Falou, Michel É que vocês precisarem, vocês me falam Fechou, Michel, valeu, é nóis, viu, mano? Falou, velho Valeu, viu? Tá estranho, eu falei assim Gente, ele não sai desse jeito, não, mano Não sai Chegou uma mensagem sequestrador aqui, mano Mentira Deixa eu ver Vem buscar o seu filho aqui na mata, no mesmo lugar Mano Ô, Rafa A mensagem chegou na hora que ele foi no banheiro, mano E ele foi embora agora, Rafa Léo, será que é o Michel, mano? Mano, eu tô te falando, mano Mano, será que é o Michel, né? Mano, vamos lá, mano Vamos lá atrás Mas tem que ir, mano Lá na mata agora Na barata, vamos Vai perder tempo Ele falou pra pegar no mesmo lugar Mas no mesmo lugar que nós deixou a placa, mano Mano Vai dar ruim? Não vai, vai dar ruim se nós não for, mano Você que sabe então, segura a câmera Eu tenho quase certeza que é ele, mano Eu tenho quase certeza que é o Michel Vou pegar todas as minhas coisas em plantão, mano Eu te falei pra você, mano Eu tava desconfiado Você não precisa acreditar em mim, mano Ô, David Dedê Ô, David Léo, ele falou que ele tá aqui na mata Ele devolveu o David Mano, ele falou no mesmo lugar Se for, é mais pra baixo, Rafa David O que, mano? Olha lá Pera, pera David Mano Pera aí, pera aí Calma, calma Rafa, é o David, Sérgio Não é Rafa, é a roupa do sequestrador David David Fih Ó Só me esquece, mano Que empresário Está aí, o que ele tem que falar com isso Será que é uma armadilha? Armadilha, mano Armadilha Manda ele, mano Ele mandou mensagem falando que o David já tá aqui, ó Tá escutando esse barulho? David Tá fazendo barulho aqui, Léo Tá mesmo Mano, o que que a gente vai fazer, Léo? Olha aqui Ó Eu tenho certeza que isso é uma armadilha Vamos chegar lá próximo agora Vamos ver o que esse cara quer Você quer fazer barulho? Não sei se Cala aí, eu tenho que olhar lá pra vocês Parece que ele tá andando a mina, mano Parece Devagar, Léo Devagar, Léo Descuteando esse barulho É dentro da mata Hã? David Ali, Léo Uma lata ali também, Léo Ali, ó Tem uma lata ali, ó Tomou com essa lata, mano Psss, psss, psss Vai devagar, vai devagar Léo, foi uma armadilha, mano, isso aí Madeira, mano, isso é madeira Será que ele vai acender fogo, mano? Mano, pra noite, Léo Pra ele ficar à noite Será que ele tá ficando aqui? Sim Isso aqui Olha aqui Olha aqui Tá bom, Léo Tem que cuidar Pode ser alguma coisa, não tem nem novo É a água, mano Será? Tá É rápido Vem cá Vamos avisar a mata certinho, Léo Gente Léo Que que a gente faz, mano? Hã? Que que cê acha? Mano, acho que ele tá dormindo Será? O sequestrador, mano É ele Será que é ele? Léo Vem cá Mano, o único jeito da gente descobrir quem é esse cara É tentar tirar a máscara dele É o único jeito, Léo Eu vou até fazer isso, mano Mas se for armadilha Tem que estar preparado É aquela Vamos fazer o seguinte, ó A única forma da gente descobrir quem é esse cara Tô escutando Tô escutando Aqui pra cima, Léo Só que Léo David, mano Léo Sem demora Vamos fazer o seguinte, mano Vamos tirar a máscara dele E vamos tentar descobrir quem é esse cara Mano, é agora ou não? Mano, é agora É a hora de nós resgatar seu filho, velho Vai Tá tendo muito pato na lata, velho Devagar, Léo Devagar Mano, toma cuidado Toma cuidado, Léo Tchau Tchau